Foram liberados 150 milhões de reais para hospitais universitários. Os recursos fazem parte do REUF, que é o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. De acordo com a empresa brasileira de serviços hospitalares, a verba é destinada para a contratação de obras e para a compra de equipamentos e medicamentos, por exemplo. Os recursos fazem parte do REUF, o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, criado para melhorar a gestão e a estrutura desses estabelecimentos para o atendimento à população. Os hospitais universitários federais funcionam como locais de ensino-aprendizagem e treinamento em serviço, formação de pessoas e inovação tecnológica.